The Brazilian Show, CGIQ 88.3 FM The Brazilian Show já passou o Halloween, o Hallmark Channel já começou os filmes de Natal 24 horas por dia Logo mais, acho que é dia 26 de novembro Começam as rádios Começam as rádios e é só música de Natal, gente, é só música de Natal Eu adoro na primeira semana Não, mentira, até o Natal é legal, agora depois do Natal você não aguenta mais o Decimônio Versão em inglês, que aqui, aqui eles cantam a música da Simone em inglês É verdade Absurdo E vários cantores, né? Michael Bublé Eu acho que o Michael Bublé não canta, sabe? Deve ter uma lista Olha só, mas nesse ano, por Covid, claro, não haverá como sentar ali no joelho do Papai Noel Pra tirar aquela foto tradicional Não A saúde, a região, a saúde pública da região de Waterloo Diz que para manter o distanciamento social A regra é de 2 metros Também se aplicará ao bom e velho velhinho E aos elfes também Então no shopping não vai ter mais aquelas fotos Infelizmente, eu tenho alguns amigos fotógrafos que ganhavam dinheirinho com isso Não vai ter, vai ser um Natal diferente até na área comercial Mas é o que é, né? O ano inteiro tá sendo diferente, não é que a Natal não ia ser Pois é, e falando em distanciamento social aqui A região de Waterloo voltou um step, né? Voltamos para o step amarelo A partir de hoje, sabadão Pois é, gente Então algumas coisas vai restringir um pouquinho mais Na verdade não são muitas, mas enfim Já diminuímos a quantidade de pessoas que devemos nos encontrar e tudo mais Eu tenho uma notícia Não vai mudar muita coisa, mas os restaurantes não vão poder ficar abertos depois da meia-noite A gente vai dormir às 10, então isso não é um problema Agora você tem que dar um nome no restaurante quando você chega Já tinha, né? Já tinha, é Só que é o seguinte, gente Dá o seu nome de verdade Porque se acontecer de vir o Covid Eles vão te ligar realmente e ir para a sua própria segurança Não faça como uma família fez, né? Eu tô sabendo, gente Escuta essa Eles deram o nome da família Simpsons inteira Marge, Bart, Homer Gente É claro que o Bertrand não caiu, mas isso foi uma boa Né? Enfim Continuamos tomando aqueles cuidados necessários, né? Porque a gente não vê a hora disso acabar A gente achou que ia durar 3, 4 meses E aí foi o ano inteiro praticamente de Covid, né? Na esperança que ano que vem acabar Na esperança, exatamente A gente espera muito que o ano que vem a gente esteja livre de novo para viajar Ai, a Flórida que nos aguarde Com certeza Porque a gente gosta dessa época de frio A gente gosta de viajar para lugares quentes E que acabe esse perrengue para quem está no Brasil querendo vir para cá Quem está aqui querendo ir para lá Que acabe logo isso que vem a vacina Saúde e sucesso para todo mundo Calma que ainda não é final do ano Não é Natal ainda A gente volta antes do Natal, tá bom? Sim Mas por enquanto acabou Fica com mais uma música aí para você Até sábado que vem Um grande abraço Beijão, gente Tchau, tchau Tchau E para você que está assistindo a gente aqui no Face, no Youtube e no Instagram Obrigado por participar do The Brazilian Show Hoje foi um programa um pouquinho diferente aqui de casa ainda Mas na esperança de voltar para o estúdio É, a gente quer voltar para o estúdio É muito legal de lá A gente quer viver em livro Falei, gente, que saudade do mundo Sem Covid Sem Covid Acho que todo mundo está com a escola É, que a gente consegue encontrar com as pessoas na rua e não ter medo, né? Você sabe que se a gente voltar para o estúdio A gente vai ter que usar a máscara E tem que ser a do Conestoga Eu estou pensando em imprimir um sticker Exatamente com o nosso sorriso Gente, no Brasil tem máscaras com o rosto da gente mesmo Vocês já viram isso? Não sei se vocês já viram Mas tem O pessoal imprimir o rosto sorrindo Então assim, você está na rua sorrindo o tempo inteiro Olha Você já viu aquele meme que fala China usa máscara há 100 anos Todo mundo lá com a máscarazinha azul Aquele azul hospital, né? O Brasil usa máscara há 20 dias Todos os estilos possíveis Personalizadaça É por isso que o brasileiro dá certo no mundo inteiro Tá vendo? É isso Gente, obrigado por seguir a gente Aperta o sininho aí Conta para um amigo Fala para ele seguir a gente também No YouTube, no Facebook e no Instagram A gente adora fazer o TBS A gente fica feliz da vida Em levar a informação para você E também ouvir o que você gosta de assistir aqui no TBS Ou ter o seu feedback também É isso, gente Grande abraço A gente se encontra Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto